Estou ouvindo, André? Então vamos lá, vamos começar na sequência. Paulinha, começa se apresentando aí de forma rápida enquanto Débora entra. Depois Fê e depois Débora. Boa noite pra todo mundo. Sou ginecologista aqui de São Paulo. Meu nome é Paula. O que mais, Paulinha? O que é que você gosta? Você é da área de terapia hormonal? Você gosta de lidar com essa área? É, hoje o que eu mais faço é terapia hormonal, tanto em pacientes na menopausa quanto na transição menopausal, pacientes com endometriose. Hoje o principal foco do consultório são as pacientes que fazem tratamento hormonal por algum motivo de déficit hormonal ou por alguma patologia. Maravilhoso. Fernandinha, e você? Se apresente. Bom, boa noite. Eu sou de São Paulo, sou ginecologista e macologista. Meu foco principal são as doenças da mama e terapia de hipocínio e a menopausa. Maravilha, Fê. Débora, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui nos momentos iniciais de apresentação. Bem chuta. Dica de onde você fala, o que é que você gosta de fazer. Pronto, sou Débora Moura, médica ginecologista, sou de Picos, Piauí e muito feliz e honrada em estar aqui com você e com essas meninas maravilhosas. Vai ser sensacional, né? Mais uma vez, pra você que está aqui chegando pela primeira vez, nós fazemos parte de um grupo chamado Hormones Mentoring e nós discutimos muito sobre terapia hormonal de ponta. Então, nós somos um grupo de mais de 80 colegas e esses 80 colegas formam uma mente que entende sobre o macro. Hoje, temos a grande honra de estar aqui com a mastologista e três ginecos. E fora isso, vocês estão vendo aí no bate-papo, tem um monte desse time, porque se existe um time unido, esse time está aqui. Então, a galera toda está aqui e a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. As lives anteriores, nós já tivemos duas, toda segunda-feira. Tem um barulhinho aí de alguém, não sei. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente se encontra para discutir sobre terapia hormonal de ponta. Hoje, e eu vou começar exatamente no mesmo formato, se você ainda não acompanha, segue lá o perfil da Hormones Mentoring. Clica aqui em cima do meu nome, já segue essas mulheres maravilhosas. Vocês vão ver que elas têm muito a contribuir com o conhecimento de cada um de vocês. Então, a gente sabe que nós, cada um de nós, tem a sua via de predilação. Eu gosto mais de trabalhar com tal via de administração, seja ela oral, seja ela implante, seja ela via injetável. E eu quero exatamente conversar com vocês, para a gente entender como é que cada um de vocês personaliza essa via para cada paciente. Paulinha, você quer começar? Falando como é que vocês escolhem uma via, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. Eu brinquei na minha aula do REM, e é minha aula, uma das aulas que eu mais amo ministrar, é sobre vias de administração. E eu comecei a aula brincando que a diferença entre o veneno e o remédio não é nem, às vezes, o hormônio. É a via de administração desse hormônio. E a gente vai falar sobre isso também. Então, como é que você, Paulinha, na sua prática de consultório, tem escolhido? Na hora que uma mulher chega no seu consultório na menopausa, reclamando que está com os calorões, como é que você começa essa avaliação inicial para escolher uma via outra? Bom, eu acho que, primeiro, entre 10 tratamentos de mulher na menopausa, nós temos 10 tratamentos diferentes, né? Todo tratamento, ele tem que ser individualizado, tem que ser personalizado de acordo com a necessidade de cada mulher, né? Então, depois da gente avaliar se essa mulher está na transição menopausal, se ela já está na menopausa propriamente dita, já ter avaliado os exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem, aí a gente vai ver quais são os hormônios que estão em déficit para a gente poder repor de maneira fisiológica. Eu falo que a via de administração, não existe uma regra para as vias de administração. Então, cada mulher que adapta melhor a um tipo diferente, e aí a gente tem que começar pela... Eu, geralmente, eu começo pela via transdérmica, seja em gel ou em creme, faço um teste, e depois a gente avalia se ela quer continuar nessa via, se ela quer modificar essa via, e aí depende do hormônio, aí cada hormônio tem a sua particularidade e tem as suas vias que a gente pode escolher. Maravilhoso! Daqui a pouco a gente vai falar sobre hormônios específicos e vias específicas também. Débora, e me fala, a maioria das mulheres que chegam no seu consultório, elas já chegam com ideias sobre vias, ou elas chegam completamente perdidas, e é você que faz esse trabalho educativo junto com as suas pacientes aí do consultório? É, elas chegam perdidas, porque elas acham que é qualquer hormônio, às vezes no anticoncepcional é como se fosse um hormônio. Algumas já ouviram falar de implante, mas não sabem nem qual tipo de implante. Então, assim, realmente é como a Paula falou, né? Então, cada paciente, ela é única. E a via, a gente, como você mesmo diz, né? A gente não pode ser apaixonado por uma via. A via tem que ser realmente a via que a paciente pode utilizar, né? E qual é a melhor via realmente que vai fazer diferença pra ela. Perfeito. Então, realmente o tratamento é individualizado. Perfeito. E isso é tão verdade, por exemplo, hoje eu atendi quatro pacientes, três eram pra terapia hormonal. Cada uma saiu com a prescrição diferente. Uma veio pra renovar implante, uma queria ficar utilizando a via transderm, que tava super bem, e a outra paciente não queria fazer terapia de aposição hormonal nesse momento inicial, e a gente começou só fazendo um dos hormônios, a progesterona, de forma cíclica. Então, muito engraçado. Pacientes com perfis relativamente parecidos, com condutas completamente distintas, e personalizadas para os objetivos, para os desejos de cada uma e para as contraindicações. Fê, como é que você aborda isso aí no seu consultório? É, geralmente, como a Paula falou, assim, de início, a gente prefere, né, a via transdermica, começar nas menores doses, que a paciente fique bem, né, pra controlar os sintomas. E eu acho essa sua frase espetacular, assim, nunca se apaixone por uma via. Porque é exatamente isso. Eu acho que o mais importante é a gente entender o contexto que a mulher está, né, se ela mora com criança, se ela viajar muito, de repente viajar muito, e ficar mandando formular creme, e ela esquece, não dá tempo. Nem, às vezes, a pessoa fala, ai, vioral não pode, né, ai, vioral é péssimo. Não é bem assim. Às vezes vão ter pacientes que vão se beneficiar da vioral, e serve também, né. Como você fala, né, são os veículos que vão levar pra um determinado lugar. E cada veículo vai depender da paciente mesmo, do contexto que ela tá ali, do dia a dia dela, isso que vai nos ajudar pra definir a melhor via pra ela. Maravilhoso. Uma forma que eu faço, até assim, como se fosse um resumão, né. A primeira coisa que eu faço, quando uma paciente chega no meu consultório, é primeiro perguntar se ela quer fazer a reposição, essa é a principal contraindicação a ela não querer. E a segunda é exatamente investigar se existe alguma limitação pra alguma via. Por exemplo, a gente sabe que as pacientes que têm o colesterol mais alto, elas não devem fazer uso da vioral. A vioral, ela altera o perfil do colesterol, aumentando o colesterol total e aumentando a LDL. As pacientes, por exemplo, que já tem um triglicerídeo mais alto, essas pacientes talvez não se beneficiem tanto da via transdérmica no momento inicial. Então, talvez pra essa, fugir da via transdérmica seja mais interessante. Nessa paciente tem alguma trombofilia. Então, é aquilo que a gente sempre fala lá dentro da mentoria, né. Primeiro, tirar as contraindicações. Fazer o que a paciente não pode utilizar. Ela não pode utilizar hormônio ou ela não pode utilizar alguma via. Então, acho que depois que a gente sai desses dois grandes pilares, aí tudo passa por uma personalização que requer exatamente uma conversa. Essa conversa personalizada, e por isso a gente escuta aqui, e por isso eu não vou tirar os comentários, porque eu quero entender o que vocês estão perguntando e sinalizar até pra trazer aqui pra gente. Teve uma pessoa que perguntou assim, ah, quer dizer que as mulheres são cobaias? Não, meu anjo. Coloque amor nas nossas palavras. Pelo contrário. As mulheres são a nossa missão de transformação. E é exatamente por isso que a gente precisa personalizar e não tratá-las como se elas fossem iguais. Cada mulher, ela é única. E por ela ser única, é que ela não é igual à amiga dela. Então, a gente precisa personalizar a dose, a via e o tipo de hormônio pra cada mulher. Paulinha, dentro desse cenário, a gente sabe, por exemplo, que eu não sei se algum de vocês está segurando o celular, mas está dando um chiado, um ruído. Não sei se é daí ou... Não, né? Está dando um ruidinho pra cá, acho que é só pra mim. Então, Paulinha, eu ia te perguntar. Em relação a veículos, a gente sabe que isso tem uma diferença muito grande entre o que eu dou pra minha paciente, que é até pra vocês que estão assistindo aqui. A gente precisa entender que um hormônio é como se fosse um sinalizador. O hormônio, por si só, não faz absolutamente nada. Esse é o detalhe importante. Então, você tem um hormônio que é um sinalizador. Esse hormônio, ele precisa ser transportado. Então, ele precisa de uma proteína transportadora. Ó, todo mundo reclamando de um ruído. Eu não sei se alguém, Debrinha, alguém está segurando o celular que está dando... Parou? Acho que parou, Debra. Não sei se você estava segurando um pouquinho aqui. É porque eu estou no hotel. Aí eu arrumei uma gambiarra pra segurar. Pronto, amiga. Vai dar certo. Acontece, acontece. Está tudo certo. Então, a gente lembra. Então, você tem um hormônio que é um sinalizador. Ele precisa de um transportador. Depois, ele vai se ligar com o seu receptor. Pra só depois desse atrelamento, ele gerar uma resposta. Essa resposta pode ser proliferação de um tecido. Essa resposta pode ser parar a proliferação do outro. Às vezes, pode ser uma ação pré-hormonal. Pra depois virar um hormônio. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Porque, às vezes, o que acontece, vocês veem muito na prática, É que nem sempre é dar mais hormônio para ter mais resultado. E aí, Paulinha, eu queria que você comentasse isso. Como é que você aborda? Porque, às vezes, a paciente chega assim, Ah, eu estou usando um miligrama do hormônio X e essa dose não está boa. Será que se eu aumentar para 2 miligramas, eu não vou melhorar? É. Tem vez que você pode aumentar o máximo e isso não vai melhorar, né? A gente tem que avaliar outros parâmetros. Eu falo que, muitas vezes, a gente precisa, primeiro, estar com a paciente bem equilibrada. Tanto em minerais, em vitaminas, em intestino. Pra gente poder fazer uma terapia hormonal de excelência, né? Então, às vezes, não é aquela dose que está baixa. Às vezes, é uma desbiose intestinal. Às vezes, é uma alteração, é uma má absorção. Às vezes, é o fígado que não metaboliza bem. Então, assim, essa paciente tem que ser muito bem equilibrada. Ela tem que estar muito bem avaliada para poder fazer uma terapia hormonal. Eu acho que a terapia hormonal, na verdade, é uma cereja do bolo, né? Ela não é o primeiro tratamento para a paciente assim que ela chega no nosso consultório. Então, a gente tem que fazer essa avaliação completa da mulher. Por isso que a gente avalia vitaminas, minerais, órgãos. Pra gente poder saber que esses hormônios que nós estamos dando naquela dose... Então, se não está fazendo efeito, se não está fazendo efeito, talvez porque a dose esteja baixa. Mas se o seu intestino estiver bom, se o seu fígado estiver metabolizando bem, se você não estiver inflamada, se você tiver o estilo de vida adequado, dormindo bem... Então, eu acho que a terapia hormonal, ela tem que ser a cereja do bolo. Maravilha! Débora, e aí como é que você, por exemplo, entender nesse contexto... Por que é que eu digo assim? Porque a gente é um contínuo. A gente tem uma linha de raciocínio muito parecida, porque estamos juntos o tempo inteiro dentro da mentoria, discutindo casos, então a gente segue uma linha muito parecida. Como é que você aborda esses casos? A gente sabe, por exemplo, que as pacientes de transição menopausal, essas mulheres começam a fazer sangramentos irregulares. Os sangramentos irregulares, geralmente, geram privação de ferro. O paciente perde mais ferro, os níveis de ferritina estão mais baixos. Como é que você faz uma avaliação laboratorial bioquímica básica, assim? Se eu pudesse perguntar, Débora, contribui aqui com o pessoal, três ou quatro exames que são indispensáveis. Porque eu vi uma das perguntas que mandaram aqui, foi assim, ó... Vocês prescrevem hormônios, se olha a exame, ou seja, doses tiradas da minha cabeça, doses mágicas. Como é que você faz isso, Débora? Nunca. De exames hormonais, a gente pede o FSH, né? O LH, estradiol, progesterona, testosterona. E essas pacientes que têm esses sangramentos, né? Uma coisa leva a outra. Ferritina baixa leva a sangramento, por causa do sócromo P450, né? Então, assim, tem todas essas variantes. E ainda tem as vitaminas. A ferritina, o magnésio, né? Vitamina B12, que tem a via também da metilação, que a gente avalia a inflamação do paciente. Então, realmente, não tem como você fazer uma reposição hormonal sem você avaliar os exames da paciente. Até porque a gente repõe o que a paciente está precisando. Você não vai colocar todos os hormônios. Às vezes, a paciente está ali na transição menopausal, que só precisa de uma progesterona cíclica, né? Então, não precisa você já estar colocando estradiol ou testosterona. Às vezes, só a progesterona já vai resolver aquele problema da paciente. Então, realmente, não tem como a gente fazer reposição hormonal sem avaliar os exames da paciente. Perfeito. Você falou de exames laboratoriais. Junto com o Paulinho, eu quero aproveitar que o Fernando é masto. Masto aí, graças a Deus, nós temos na Hormone Method algumas mastas para chamar de nossas. Temos a Mandinha que está aí, Fernandinha que está aqui com a gente hoje. E aí, Fernanda, vem aquela. Você deu uma aula brilhante para a gente lá dentro da mentoria, né? De lesões, birra de três, que é a grande interrogação, né? Muitas mulheres chegam no consultório. Hoje mesmo, agora há pouco, eu estava tirando dúvida de algumas pacientes de teleconsultas. A paciente, ai meu Deus, eu olhei aqui na bula que não pode utilizar porque eu tenho um balde na mão, mas digo, calma, 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 calma. Então, como é que você faz a avaliação de exames de imagem para a sua paciente? Toda mulher para você pedir ressonância? Toda mulher que tem prótese de mama só pode ser avaliada por ressonância? Uma ultrassom deve ser feita? Com que frequência? Então, aproveite, vocês que estão nos assistindo, mande essa live para 10 amigas e 10 colegas de saúde. Você pega lá o xizinho, as primeiras 10 que aparecer, é quem merece estar aqui ouvindo. Fê, aproveita e traz essa baita contribuição para a gente, porque exames de mama, eu acho que as dúvidas e lesões vendidas da mama são os maiores fatores que cerceiam as mulheres de fazerem terapia hormonal. Mesmo não tendo contraindicação, termina virando uma contraindicação que a paciente acha que não pode e que, infelizmente, colegas que não têm expertise em terapia hormonal também priva essas pacientes. É verdade, é muito comum, né, André? E, assim, a primeira coisa precisa ter os exames de imagem em dia, que a gente fala. Então, para mulheres acima de 40 anos, que são a nossa maioria da pós-menopausa, tem que ter a mamografia uma vez ao ano. E quando elas vêm para fazer a reposição hormonal, muitas vezes, ah, passou um pouquinho, ah, mas doutora, eu quero começar agora, depois eu faço a mamografia e a gente, assim, tem que ser até um pouco chato nesse sentido de atualizar os exames de imagem todos, né, mamografia, ultrassom de mamas, que é um exame complementar da mama, ultrassom transvaginal também é importante. E na mama, muitas vezes, tem essa questão dos nódulos benignos, né, uma paciente que vem acompanhando um nódulo B-HAT-3, né, o B-HAT-3, ele é uma categorização universal dos laudos de mamografia e ultrassom de mama, e ele indica que é uma lesão muito provavelmente benigna. Então, a gente faz o acompanhamento semestral e o B-HAT-3, ele não compreendica a reposição hormonal, né? Prestem atenção nesta informação. Vamos ouvir novamente o nosso mastologista repetindo, que assim, a gente cansa de dizer, mas essa, talvez, seja a lesão benigna da mama que mais impede mulheres que têm indicação e que se beneficiariam na terapia hormonal de fazerem. Por favor, com a palavra, nossa mastologista, papel e caneta na mão, por gentileza. A única diferença, né, então, da paciente que tem o B-HAT-3, um nódulo B-HAT-3 pode ser outras coisas, né, mas assim, vamos focar no nódulo benigno. Ele não, o B-HAT-3 não contraindica, nós iniciarmos uma terapia de reposição hormonal, mas vai ter uma diferença entre essa paciente e a paciente que tem uma mamografia e ultrassom de mama B-HAT-2 ou B-HAT-1, né? Essa paciente B-HAT-2, B-HAT-1, que é a classificação universal dos laudos dos exames de mama, ela vai poder acompanhar uma vez ao ano esse exame de imagem. Agora, essa paciente que tem um B-HAT-3, ela vai começar a terapia de reposição hormonal, normalmente, mas a gente vai fazer um segmento mais de perto. Então, ao invés de pedir a mamografia daqui a um ano para ela, a gente vai pedir daqui a seis meses, seja a mamografia, seja a ultrassom, depende da lesão que for o B-HAT-3, né? Mas, teoricamente, essa seria a diferença. Não contraindica, mas a gente vai acompanhar um pouquinho mais de perto. Por quê? Porque, às vezes, a paciente pode ter, no início, nunca usou, de repente, uma terapia de reposição hormonal e começa. É comum, muitas vezes, a paciente ter uma manifestação e mamar, começa a doer um pouquinho mais a mama, um inchaço, o mamário, mas isso tende a melhorar. Então, também orientá-la que isso é normal, né? Mas, e o segmento, né? Essas duas três em seis meses, né? Maravilha, Fê. Esse é um detalhe que nós, da Hormones Management, fazemos isso com maestria. Nós pecamos por excesso de zelo com as nossas pacientes. E isso é maravilhoso. Eu acho que é o maior benefício que a gente tem é pecar por excesso de zelo e fazer o melhor para as nossas pacientes. E, às vezes, é uma bobagem. Eu lembro demais. Eu tenho um caso de uma paciente minha que hoje mora na Holanda. Não sei se eu já contei isso para vocês lá dentro da mentoria, mas é uma paciente que veio no meu consultório apenas para fazer a renovação de uma terapia em implantes hormonais. Eu não a conhecia na época. E ela estava com a vida muito cheia naquele momento e ela simplesmente disse assim, eu vim só para fazer a renovação. Eu disse, então, mas infelizmente eu não trabalho dessa forma. Eu não trabalho com produção em massa de terapia hormonal. Eu preciso te avaliar, te examinar, investigar, avaliar seus exames, entender se é o melhor, se eu acho que é a melhor indicação, tal, tal, tal. Ela, não, eu não tenho tempo. Eu disse, então, tá bom. Pode, liguei para a minha recepcionista, disse, pode devolver os honorários porque a paciente não vai ter tempo de ficar para a consulta dela. A paciente ficou assim, puta da cara comigo, foi embora, está tudo certo. Uns dois meses depois, ela volta. Não sei nem se ela está aqui assistindo, porque hoje é uma grande amiga minha. Dois meses, ela voltou para o meu consultório. E aí eu disse, nossa, que estranho. Voltou. Achei que ela nunca mais ia pisar aqui no meu consultório. E ela voltou no meu consultório e disse, sabe, estou naquele dia, eu fui realmente super chata. Eu estava com uma vida muito corrida e hoje eu queria vir para a gente avaliar e tudo mais. Eu tenho um lipoma. Escuta essa, Fê. Eu tenho um lipoma na minha mama que eu acompanho só com ultrassomografia faz seis anos. Aí eu disse, na época ela tinha 47. Depois eu mando para vocês no grupo do WhatsApp da gente essa mamografia. Aí ela pega e me diz assim, eu acompanho só com ultrassom. Eu disse, você nunca fez a mamografia? Não, nunca fiz não. Como assim? Não, ele faz só ultrassom e vê o que é um lipoma. O meu colega faz lá e faz a renovação do meu tratamento. E aí eu disse, senta ali na cama. Ela deitou na cama, quando eu palpei, nossa, um laranja, um brocotoma desse tamanho gigante, de pelo menos uns seis centímetros. Eu disse, olha, não vamos mais uma vez conseguir aqui. Liguei o meu consultório, ela é na Angélica, em São Paulo. Ela foi em um Fleury, ali perto, liguei para um colega meu que estava lá para fazer a mamografia e já fazer uma biópsia. E era um carcinoma invasivo T3N2. Avançadíssimo! E a mulher apenas tinha vindo para fazer uma renovação de uma terapia hormonal com implante. E aí veja, esse é o detalhe de PK por excesses dele. Você, paciente, que está aqui nos assistindo, se o seu médico não introduzir a terapia hormonal no momento inicial, porque ele quer reavaliar, ele está com dúvida de um exame de imagem, ele quer uma segunda opinião, agradeça. Agradeça ao seu médico, agradeça aos seus anjos da guarda, que estão aí trabalhando, para colocar as pessoas certas no caminho de vocês. É exatamente esse grupo. Esse grupo que está aqui, ele peca por excesso de zelo, para fazer o melhor para cada um de vocês, que estão na nossa frente. Então, sempre entenda, menos é mais. Em terapia de reposição hormonal, todo cuidado é importante. Não é para você ter medo, é para você ter zelo. Isso são coisas completamente distintas. Então, seguindo dentro desse contexto, a gente falou aqui de avaliação de mama, a avaliação de mama já foi dita aqui para o Fernando, de forma brilhante. E aí, eu queria que você comentasse, Paulinha, e depois Débora também, e a avaliação do endométrio. A gente falou com vocês, recentemente, eu dei uma aulinha para vocês, ali curta, no começo, da nossa última em ponto de mentoria. A gente se encontra a cada 15 dias, fora o nosso grupo enlouquecedor de WhatsApp. Mas eu dei uma aulinha sobre sangramento terreno normal. A gente tem alguns ajustes novos, tem uma revisão sistemática da Copeland, que fez algumas mudanças. Temos o último trabalho do Colégio Francês, que fez uma pequena atualização, e a gente trouxe isso. Então, Paulinha, como é que você tem feito essa avaliação no seu consultório de endométrio antes de começar a terapia hormonal? Bom, eu sempre peço o ultrassom transaginal para avaliar esse endométrio, para ver a espessura endométrial, para ver se a gente pode começar uma terapia hormonal. Caso haja um espessamento endométrial, precisa investigar esse espessamento endométrial para ver se não existe um pólipo, se não existe um outro tipo de tumor. Então, a gente precisa investigar. E se o endométrio estiver fino, aí sim a gente faz a terapia hormonal e sempre protegendo esse endométrio com o hormônio certo. Então, a gente usa a progesterona sempre para proteger esse endométrio e quando mulheres que não têm útero também devem usar, mas a gente tem que usar também para proteger endométrio a progesterona. E se a mulher tiver um sangramento durante o tratamento da terapia hormonal, eu sempre acalmo, que na grande maioria das vezes não é nada, né? É sempre benigna. Então, primeira coisa, eu converso muito com ela, eu acalmo porque a primeira coisa é ela tentar parar a terapia hormonal, ela já fica nervosa, já acha que há algum câncer e não. Graças a Deus, na grande maioria dos casos, é um sangramento por conta desse endométrio, muitas vezes até por atrofia endometrial e não por um espessamento endometrial. E aí eu solicito um novo ultrassom transvaginal e aí, se precisar continuar a investigação com esteroscopia, aí eu sigo em frente. Mas a primeira coisa, se tiver um sangramento pós-menopausa contra a terapia hormonal, a primeira coisa é conversar, eu acho, com a paciente e acalmá-la, que geralmente esse sangramento não é nada. Claro que tem que ser investigado, não pode ser negligenciado, mas eu acho que a gente acalmar a nossa paciente, a primeira coisa que a gente deve fazer, se elas realmente ficam bem apreensivas e graças a Deus, na grande maioria dos casos, não é nada. Perfeito. Não é nada não, é uma adaptação, né? Sim, exatamente. Não é nada grave, não é nenhuma patologia, né? Exato. Às vezes é um pólipozinho que não dava pra ver num transvaginal e cresceu, mas geralmente, graças a Deus, não é nada de maligno, não é nada que a gente precise parar com essa terapia hormonal. Perfeito. Eu acho que essa sua pontuação, ela foi assim, extremamente assertiva, porque a paciente tem um pavor de sangrar na menopausa. Ela tem duas coisas que deixam ela desesperada. Número um, surgir um nodo na mama ou um cisto que seja, e número dois, sangrar. Porque a amiga que não faz terapia hormonal já vai dizer assim, é câncer. Eu te disse que tu ia ter câncer usando esse hormônio daquela doutora, daquele doutor. É muito engraçado. A gente brinca isso, fala isso de forma jocosa, mas infelizmente isso acontece. A gente sabe que muitas pessoas, nós somos da geração, todos nós pegamos o começo ali, pós-WHI, o principal estudo feito na medicina para a terapia de oposição hormonal, infelizmente, a forma como ele foi avaliado, os desfechos e a metodologia científica gerou uma câncerofobia ligada à terapia hormonal. Seja câncerofobia para câncer de mama, seja câncerofobia para câncer de endométrio. Então, é muito importante essa sua frase de que sangrou, calma, tranquiliza a sua paciente, mas isso não quer dizer não vou fazer nada, faz ultrassomografia. Débora, e aí? A paciente fez uma ultrassomografia? Aquela pergunta de sempre, né? E agora, eu faço o quê? Se o seu endométrio vier ali 6,7 milímetros, eu preciso parar, eu avalio, eu ajusto dose, como é que você tem feito esse tipo de segmento aí no seu consultório, Débinha? Primeiro, a gente ajusta a dose, né? Ver como é que está esse endométrio, se continuar o sangramento, às vezes a gente precisa fazer alguma ablação endometrial, né? Ou realmente colocar um dio de hormônio para dar uma melhorada nessa parte. Mas assim, graças a Deus, a grande maioria das vezes não é nada. Como a Paula falou, primeiro a gente acalma, repete esse ultrassom, se não vai só acompanhando mesmo a paciente e vendo como é que ela vai reagir a esses hormônios. Perfeito. Porque a gente sabe que assim, de forma emergencial, eu estou vendo alguns comentando, se esse sangramento, ele está muito vultoso, em grande volume, a gente precisa estancar isso antes de prosseguir a investigação. Não, não pode falar aqui de dose, de medicação, mas enfim. Existem várias estratégias, existe um passo a passo, que é o seu médico, é quem vai lhe prescrever. Às vezes a inflamatória, às vezes um antiagregante, às vezes uma medicação para controlar o sangramento. Às vezes até utilizar uma pílula contraceptiva, né? Aquela dose mais alta da progestágeno para controlar o sangramento, ou do estrogênio, uma dose mais alta para expressar e controlar enquanto investiga. Mas isso é muito importante. tranquiliza a paciente e segue a investigação. Mudando esse contexto para a gente não sair tanto do foco, porque senão eu me empolgo falando nisso, vamos voltar para a via de administração. A gente sabe que algumas vias de administração, elas tendem a responder melhor ou pior. Então, o Paulo acabou de comentar sobre progesterona, a importância que a progesterona, que é o hormônio progestação, aquele hormônio que prepara o endométrio para uma gravidez, e que também com esse mesmo efeito protege o endométrio de um espessamento gerado por um desequilíbrio da relação de estrogênio e progesterona. E aí? Vou agora jogar aqui, ó, fogo nesse caldeirão. Qual é a melhor via de repor progesterona, doutora Fernanda? Depende, né? Você pode fazer ou via oral ou via vaginal. A via transdérmica para a progesterona, ela não é uma via que vai proteger o endométrio. Então, por todos os estudos, já foi comprovado que até onde a gente sabe, pelo menos hoje, dia 16 de outubro de 2023, a gente não pode, está prostrito a gente usar a progesterona transdérmica para a proteção do endométrio. Então, aí, nesse caso, a gente vai preferir ou via oral, se a paciente tiver mais queixa de alteração de sono, ou a via vaginal, que é uma excelente via, principalmente também para os casos de sangramento, que ele vai diretamente para o útero. Via vaginal, ele atinge o útero melhor. Então, vai depender desses sintomas. Mas a gente vai dar preferência a essas duas dias para o uso da progesterona. Maravilha! Essa informação, mais uma vez, pega papel e caneta, você é que está nos assistindo, especialmente se você é médico, prescritor de terapia hormonal e não está com a gente no rei ou não está dentro da Hormones Mentoring. Progesterona transdérmica não protege endométrio. Fernanda já comentou, vale muito a pena reforçar, porque a gente sabe que esse conhecimento mudou até 2019. E assim, não fica com raiva se o seu médico estava te prescrevendo. Até 2019, esse era o conhecimento que a gente tinha. A gente tinha alguns trabalhos que mostravam fazer biópsia de endométrio com geotransderm, que via que alguns protegia. Depois, trabalhos mais robustos, revisões sistemáticas com meta-análise saíram em 2020, 2021, posicionamento do Colégio Norte-Americano de Menopausa, da North American Menopausal Society e do British Menopausal Society no final de 2022, mostrando, através de revisões sistemáticas com meta-análise e grandes trials clínicos, que progesterona, pela via em gel, não protege o endométrio das mulheres na menopausa. Então, isso é extremamente importante. Paulinha, e aí, quando é que você escolhe mais via oral ou mais via vaginal para progesterona? Em que perfis de pacientes no seu consultório? Bom, geralmente, eu faço, acabo optando mais pela via oral, porque a maioria das pacientes, elas têm queixa de insônia na menopausa, por conta do déficit hormonal. E a progesterona, por ter passagem hepática, ela acaba melhorando o sono, melhorando essa insônia, que é uma queixa importante. Então, eu acabo optando bastante pela via oral. Acabo optando pela via vaginal se essa paciente acaba tendo alguma manifestação, alguma intolerância pela via oral. Mas, geralmente, eu acabo optando primeiro pela via oral e pela via vaginal. Muitas vezes, elas acabam tendo aquele incômodo de ter que colocar a via vaginal. Então, eu, geralmente, se não tiver algum antecedente de ter usado e não ter se dado bem, eu, geralmente, começo pela via oral também, principalmente aquelas pacientes com queixa de insônia, que são bastante as pacientes com queixa de insônia. Não, maravilhoso. E aí, eu quero até que que a Debra comente em relação a isso também. A gente sabe, só para contextualizar, e Paulo já começou a falar muito bem, a progesterona é um dos hormônios que tem uma excepcional biodisponibilidade quando administrado pela via oral. A progesterona oral, ela é micronizada, então, ela é bioidêntica, ela tem a mesma estrutura molecular da progesterona produzida pelo corpo lúteo no ovário da mulher. Então, isso é uma informação extremamente importante. Então, o hormônio, a progesterona via oral, quando ela é metabolizada hepática, a gente quer esse benefício da metabolização. Por quê? Após metabolização hepática, ela tem uma conversão para a alopregnenolona, que tem um efeito cerebral nos receptores GABA, para ter esse efeito sedativo de relaxamento. E ela também vira alfapregnenodiol, que tem efeitos interessantes para osso, quando você administra ele pela via oral. Débora, como é que você faz isso? A gente sabe que, por exemplo, as pacientes que passam pelo menos um ciclo, tem um trabalho belíssimo, já mostrei lá na mentoria, para pacientes com síndromes ovários policísticos, para mulheres que passam pelo menos um ciclo por ano, em amenorrhea já começa a ter uma perda de massa óssea, que a gente sabe que progesterona tem ação anti-osteoclástica, diminui a reabilitação óssea. Então, como é que você aborda isso, Débora, no seu consultório? Como é que você escolhe o perfil, por exemplo, das pacientes que precisam de mais osso? Fora progesterona, alguma outra estratégia? Qual via? Me fala um pouco sobre isso. A progesterona eu uso via oral, por todos esses fatores, da insônia, do osso, de endométrio, proteção mamária, então, realmente, e ainda bem que minhas pacientes toleram bem a progesterona oral. E não só a progesterona, que melhora o osso, a testosterona, o estradiol, que eles têm a ação osteoblástica, mais do que osteoplástica, então, acaba realmente melhorando essa parte parte óssea, que a osteoporosa é uma grande preocupação, de todos nós que trabalhamos com essa parte de reposição hormonal. Então, eu gosto demais do progesterona. A verdade é que você aprendeu, né? E assim, uma coisa importante, não dá para não usar progesterona. Esse é um detalhe muito importante, que às vezes a mulher, mas eu não gosto que a mama vai ficar um pouco ademaciada, eu vou ter um pouco de atenção. É comum. E aí, às vezes, a gente tem que fazer mudança da via de administração. como o Paulo já comentou. Não é, Fê? Comenta um pouquinho. Como é que você aborda? Porque, por exemplo, minha mãe mesmo, não sei se minha mãe está aqui assistindo, minha mãe é médica também, é patologista, entende sobre metabolização hepática de hormônio como ninguém. O doutorado é sobre reposição hormonal e doença hepática. Então, assim, é quem mais estuda metabolização de hormônio naquela época que estudou demais. E ela teve intolerância absurda, cabeça inchada, aquela sensação de dormência, de sonolência, de ressaca na manhã do dia seguinte. E tinha uma perda de massa óssea. Então, como é que você tem abordado isso? Essas pacientes que precisam de progesterona oral pelo benefício ósseo, e a gente sabe que a progesterona via vaginal, por não ter enzimas cipes, ela não consegue metabolizar para ter uma absorção de proteção óssea. Então, a gente perde um pouquinho. como é que você tem administrado isso aí? É, aí você pode diminuir dose, né? Você pode tentar, é muito comum, né? Dá até aquele edema cerebral, tem paciente que tem muita dor de cabeça, fica aquela sensação de estar meio bêbado de manhã, depois da progesterona. Então, daí você tem que tentar diminuir dose e o estradiol também, acho que ela, não sei se ela estava usando. e tem outras maneiras também para o rosto, como a Débora falou, de uso da testosterona, se for a indicação também melhor, e o estradiol que tem a função de formação óssea também, que ajuda, né? Perfeito. Fora as medidas preventivas, né? Que são super importantes, atividade física para exercício resistido, aumento de massa muscular, então os exercícios de musculação, eles são muito bem-vindos nessa fase, para a gente tentar aumentar uma proteção do arcabouço aí que protege o nosso osso. Então, é muito bem-vindo o exercício resistido, né? Com força, com peso, né? Maravilha. E lembrar, André, que a gente está vendo cada vez mais mulheres mais jovens com osteopenia, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque hoje a gente encontra, às vezes, mulheres de 30, até 28 com osteopenia, né? Então, é uma coisa preocupante que a gente tem que tentar muito quando vai fazer a terapia hormonal e da importância tanto da progesterona, quanto da estradiol, quanto da testosterona, que aumenta muito a mortalidade da mulher, né? Então, é uma coisa que a gente precisa muito se preocupar. A gente até brinca, né? Eu sempre gosto de colocar isso em perspectiva para as pacientes, porque às vezes as pacientes, assim, antes, comentei isso, né? Especialmente aqui no contexto do mês, no outubro rosa, mês que a gente fala muito de câncer de mama, muitas mulheres dizem assim, ah, não, eu não vou fazer terapia de reposição hormonal porque existe um risco teórico, um risco relativo de desenvolver câncer de mama com terapia hormonal. Existe! Existe também com o fato de ela estar na menopausa. O próprio fato de estar na menopausa já aumenta o risco. E aí, é muito engraçado, né? Colocando em perspectiva que hoje em dia, e aí, tá a Fernanda que pode dizer muito melhor do que eu, a letalidade, ou seja, a chance de morrer pelo câncer de mama está cada vez menor. mas a chance de você morrer por uma fratura patológica de osteoporose é altíssima. Você faz uma embolia ali, acabou, meu amigo. A letalidade de uma embolia por um trauma de osteoporose é em torno de 30% a 37%. Enquanto o câncer de mama não passa de 1.5%, 1.2%, dependendo da literatura. Então, menos de 2% de se morrer de câncer de mama e uma chance de morrer por uma fratura de osteoporose. Por não ter feito a terapia hormonal que poderia mitigar 30%. Então, colocando em perspectiva, a gente tem muito menos chance de desenvolver câncer do que de morrer de uma lesão de osteoporose. Mudando o hormônio, vamos agora falar sobre testosterona. Paulinha, quem é que pode usar? Qual é a mulher que pode usar testosterona? Ninguém pode. A testosterona é um hormônio masculino. A mulher vai virar homem. O clitóris dela vai ficar imenso. O vovó vai ficar grande. A voz vai ficar aqui de alcione. O que é que pode acontecer na mulher que vai fazer a reposição de testosterona? E quem deve utilizar? Bom, testosterona não é um hormônio masculino. Nós, mulheres, produzimos testosterona e a testosterona é muito importante para a gente. Então, mulheres com déficit de testosterona que têm um desejo sexual hipoativo que estão na menopausa, elas precisam de testosterona tanto para ajudar não só nesse desejo sexual hipoativo, mas também, por exemplo, na osteopenia, na osteoporose. A testosterona é super importante para o nosso sistema nervoso central. Então, testosterona é muito baixa, emburrece o ser humano. Então, a gente precisa repor de forma fisiológica, principalmente nas mulheres com desejo sexual hipoativo. Excepcional. E essa pergunta eu até fiz de forma jocosa para chamar a atenção mesmo para o tema. A testosterona, ele é um hormônio que ele está na mulher em uma quantidade muito maior do que o estradiol. Então, isso é tão verdade que a gente dosa estradiol em picomol por litro. E você dosa testosterona em nanograma por decilitro. Então, se você colocar ambos na mesma unidade de medida, a mulher tem muito mais testosterona do que estradiol. e o corpo da mulher é tão perfeito e quem nos criou é tão genial nesse contexto inteiro que todo excesso de testosterona é convertido em estrogênio naturalmente na mulher. A mulher tem um enzima chamado aromatase que pega tudo que está em excesso e converte de testosterona em estrogênio. Débora, quais são as suas pacientes que você começa no momento inicial uma terapia com testosterona? A gente, Paulinha, falou aqui do desejo sexual hipoativo que é a principal é a indicação clássica mas quais outras situações na paciente que também tem desejo sexual hipoativo o que mais você utiliza nas suas pacientes e quais os benefícios que você vê no seu dia a dia de consultório das suas pacientes em uso de terapia androgênica? Na parte cognitiva que a gente avalia muito que a paciente tem essa deficiência quando entra na menopausa e também já tem uns estudos que mostram que a testosterona tem proteção mamária também. Então assim é um hormônio que realmente é muito importante para nós mulheres então quando a paciente já tem essa deficiência eu já começo além dos desejos além da parte cognitiva mas quando a paciente que a gente já avalia que os hormônios já está baixo aí eu entro também no ganho de massa magra que protege na parte da osteoporose voltando eu peguei eu peguei uma paciente essa semana semana passada justamente uma paciente que não estava em menopausa e já com osteoporose fez uso de anticoncepcional por 25 anos então assim a gente tem que pensar também nesse tipo de paciente que fez anticoncepcional por muito tempo e que da parte hormonal toda alterada por causa dos contraceptivos né? Exatamente perfeito e aí Fê aproveitando você como grande mastologista o que é que você tem aí feito nas suas pacientes que chegam por exemplo não vou nem colocar pacientes com história de câncer de mama pra gente não entrar num celema da polêmica que não vou lhe colocar nesse goi de fogo aqui não a gente faz isso lá no privado né? Mas aqui como é que você aborda esses pacientes por exemplo essa paciente tem um cisto na mama se ela tem um nodo na mama qual a via que você escolhe pra iniciar a terapia de testosterona nessa sua paciente e por quê? É a testosterona é o único hormônio que assim é contraindicação de fazer uso via oral né? Então o que eu não faço a gente não pode fazer a testosterona via oral que tem uma toxicidade hepática né? E na mulher tá proscrito e aí a via de preferência é realmente a transdérmica principalmente pra mulher que nunca usou a testo né? A gente vai começar numa via transdérmica numa dose mínima aí eu começo geralmente dois e meio miligramas não vamos ficar falando de dose mas assim começa numa dose baixa os efeitos colaterais né? Principais do uso da testosterona na mulher é a queda de cabelo né? Existem algumas fórmulas que a gente pode associar pra tentar diminuir um pouquinho esse efeito porque realmente é uma questão muito importante pra mulher né? E aí e o bom do creme é justamente isso né André se de repente nossa vamos supor que ela tem uma queda importante de cabelo não conseguiu segurar com fórmula é só parar o creme né? é claro que aí você vai ter todos os cuidados depois mas é uma excelente via pra começar né? a testosterona eu acho que o creme vai muito bem excepcional acho super interessante falar disso a gente comenta muito cuidado né André com a questão de criança em casa porque você passa né? tem a contaminação cruzada lavar muito bem as mãos depois é isso acho que é o cuidado mais importante que a gente deve ter né? excepcional esse é um detalhe super importante tem algumas coisas que merecem ser pontuadas em relação a isso e foi super pertinente essa conversa está sendo sobre enriquecedora ouvir de vocês três as perceptões eu já conheço vocês de perto sei o nível que vocês têm e o cuidado que vocês têm é muito bom a gente poder trazer isso pra população que está nos acompanhando e essa live vai ficar gravada lá no perfil da Hormans Mentor depois eu vou gerar isso lá pro meu canal do YouTube enfim a gente na mentoria tá o tempo inteiro com esse objetivo de trazer conteúdo de qualidade pra vocês pacientes pra que vocês possam conversar com os médicos de vocês ou pedir uma segunda opinião de algum desses dessas pessoas aqui às vezes você quer ouvir uma opinião adorei a live adorei a doutora doutora Paula fala doutora Deborah fala doutora Fernanda quero ouvir a segunda opinião perfeito já clica aqui começa a seguir elas lá no perfil da Hormans Mentoring o perfil da Hormans Mentoring segue todos os médicos que estão ativos na mentoria então na minha opinião são as pessoas que mais estudam que a gente está o tempo inteiro dedicado a discutir terapia hormonal do nascer ao pôr do sol do final de semana ao domingo da madrugada à noite o povo aqui é louco pensa no povo que gosta de estudar é uma coisa absurda né nosso time querido que está aí sempre junto então assim algumas coisas super pontuais que a gente precisa relembrar a terapia de reposição hormonal androgênica de testosterona ela idealmente a gente começa com a via transdémica e aí depois Joelbo está colocando colocou o implante hormonal depois pode mudar hoje mesmo renovar o implante hormonal de um paciente uma excepcional via ótima também às vezes eu gosto de começar sempre também com a via transdémica para eu sentir como é que a paciente responde com aquele hormônio e aí depois disso a gente já entendendo qual é a dose dela você troca para a via até que por exemplo minha esposa minha esposa a gente usa hormônios a gente vai usar hormônio e a gente tem criança em casa óbvio que eu não vou prescrever hormônio em gel transdémico o grande problema de géis transdémicos é que existe contaminação cruzada e a contaminação cruzada não é só no momento da aplicação a gente tem trabalhos mostrando que demora de duas a quatro horas para absorver completamente na pele e um detalhe tem trabalhos mostrando que ainda pode ficar um residual em toalha então dicas práticas para as mulheres que estão nos assistindo se você vai fazer uso de terapia de reposição hormonal e você tem criança em casa avalie se essa é a melhor via se for a única que você pode André eu não posso investir no tratamento com implantes hormonais a via horária eu sei que é proscrito eu só tenho isso para fazer essa que eu vou fazer a criança não deve idealmente dormir com você ou você passa num horário diferente que você vai passar pelo menos 3 a 4 horas sem entrar em contato com aquela criança porque entre o ideal e o possível é assim existem horários ideais mas existem horários que são possíveis para a realidade da sua casa então é melhor que você faça o que é possível do que você faça o ideal e o ideal ruim para a criança Débora acabou de comentar usar luva é fundamental compra mais parada que tiver aquela luvinha de plástico que na pandemia tinha em todo restaurante mecatrafe aquela ali passa ali local de aplicação de testosterona é muito importante membros inferiores e o principal rodízio de local de aplicação a pele tem muita enzima 5 alfa redutase se aplicar no mesmo canto mesmo dose baixa vai crescer pelo então tem que trocar faça interna da coxa direita na segunda da esquerda na terça faça poplita ali em cima do joelho na quarta depois na quinta dorso do pé vai trocando os sítios de aplicação separa toalha de toalha para você toalha de banho legalzinha que até o instagram está identificando legalzinha toalha de banho específica para você não pode usar mesmo toalha de banho para mãe e para filhinha lavar separado né André lavar separado importantíssimo então esses cuidados eles são fundamentais roupa de cama separado não dormir junto botar uma roupa uma calça que você possa proteger enquanto a nação cruzada porque no bebê ou numa criança vamos imaginar você está usando 0,1 miligrama de testosterona que é quase quase lei no rótulo é nada para uma criança é uma dose cavalar e pode ativar o eixo hormonal e aí meus queridos amigos batemos 300 pessoas muitíssimo obrigado a cada um de vocês que está aqui conosco né a gente tem esse detalhe importante para criança isso é uma dose absurdamente alta e é um erro grotesco você prescrever ou ativar o eixo e causar uma puberdade precoce para uma criança por falta de orientação outro detalhe importante sobre testosterona depois eu já vou circular aqui de novo hormônios especialmente testosterona você médico que está aqui me assistindo prescreva em miligrama não prescreva em percentual 1% é 10 miligramas 10 miligramas é uma dose absurda para uma mulher absurda absurda então tenha muito cuidado Paulinha como é que você faz essas orientações e assim o paciente chegou no seu consultório está na dúvida se vai utilizar como é que você faz esse ajuste você prefere não prescrever naquele momento e deixar essa dose para depois ou não usar esse hormônio da testa bom primeiro eu avalio a questão de ter crianças em casa eu acho que é importantíssimo a gente orientar a paciente às vezes é melhor você não usar e tentar aumentar essa testosterona melhorando a vitamina D fazendo exercícios físicos de um jeito indireto porque a contaminação cruzada é muito importante e aí eu não uso como se a mãe a mulher tem filhos pequenos em casa eu não uso é muito difícil usar como primeira escolha a via transdérmica eu acho que essa questão da transmissão da contaminação é muito importante existem já não é raro né grave exato casos de menarca de puberdade precoce enfim então não é minha primeira via de escolha eu tento orientá-la eu acho que nesses casos o implante hormonal ele é super adequado e se a paciente naquele momento não quer investir ou acha que eu tento vamos tentar então melhorar sua testosterona de outro jeito a vitamina D se a gente conseguir chegar numa vitamina D otimizada ela ajuda bastante a aumentar a testosterona então eu tento uma outra via mas a via transdérmica dificilmente eu faço em pacientes que tem criança em casa perfeito eu também eu me sinto assim extremamente resistente uma paciente aqui tá dizendo tô usando 3% Mari 3% é 30mg é uma dose abissal assim é uma dose de cavalo pra você pra homem seria uma dose alta e tomar cuidado né André hoje tem muita gente prescrevendo hormônios sem ter muita sem ter muita habilidade né então assim hoje a gente vê 10mg de testosterona sendo usada de forma indiscriminada e é um absurdo né então tenho muito cuidado pra vocês que estão aqui nos assistindo que não são médicos vocês que são pacientes assim ó quando você vai é muito louco porque você vai comprar um carro você vai na internet você olha quantos quilômetros faz com litro quanto é o pneu qual é tudo investiga tudo você vai comprar uma roupa aí você vai olhar qual foi a blogueira que usou qual material que é feito não sei o que aí você vai escolher um médico pra escolher a terapia hormonal uma pessoa pra fazer sua terapia hormonal você vai lá na primeira pessoa que aparece assim é muito louco que as pessoas não tenham esse mesmo cuidado esse mesmo critério pra escolher quem vai cuidar do bem mais precioso que você tem que é a sua saúde eu vou te contar a sua saúde hormonal na menopausa é uma das coisas mais preciosas pra você mulher em vez de investir na bolsa investe num bom médico investe num bom medicamento investe num bom tratamento é muito melhor pra você você não faz até porque vai te dar uma energia maior pra trabalhar comprar 300 bolsas diferentes então as vezes as pessoas não colocam na perspectiva quantas pessoas não fazem o investimento num profissional diferenciado mas estão gastando um monte saindo pra tomar e beber no final de semana nada contra tá tudo certo respeito demais mas coloque em perspectiva o que é que você tá priorizando na sua vida porque tem muita gente utilizando pega profissional meia boca que não sabe nem se hormônia com H ou com O pra prescrever um tratamento pra você a gente tá acostumado a ver absurdos e a gente tá dentro do grupo nós estamos dentro de um grupo de 85 médicos que trabalham com terapia hormonal o tempo inteiro a gente compartilha óbvio sem falar sobre o colega enfim a gente compartilha as doses que estão sendo praticadas gente um dia desse tinha uma mulher usando 200 miligramas de testosterona 202 miligramas de testosterona é um absurdo estrogênio dose de 30 miligramas 40 miligramas as pessoas não fazem ideia do mal que estão fazendo pras pacientes é isso que eu fico preocupado eu me preocupo com a paciente porque o papel aceita qualquer coisa minha gente o papel se eu botar aqui 200 milhões de miligramas ele vai aceitar 5 quilos de testosterona banheiro banho de testosterona ele vai aceitar o problema é a paciente aceitar esse tipo de prescrição então tenha cuidado com os profissionais que vocês escolhem para cuidar da terapia hormonal de vocês e aí como já estamos chegando na reta final eu queria muito que cada um de vocês deixassem começar a passar rápido né a gente vai ficar ciclando e daqui a pouco a gente corre lá para o grupo do whatsapp para seguir mas acho que foi assim curta mas extremamente pertinente foi incrível a nossa conversa acho que cada coisa que a gente falou aqui vai transformar muito a vida das pessoas que estiveram aqui nos assistindo toda segunda-feira às 8 horas da noite o time da Hormones Médio vai se reunir aqui ciclo após ciclo se você é profissional médico quer se dedicar a terapia de oposição hormonal e quer estar dentro de um grupo de pessoas com propostos alinhados aos seus se você é desse perfil depois me chama no direct a gente não tem esse não é um produto que a gente fica disseminando mas pessoas pontuais específicas que tenham propostos alinhados que queiram estudar são sempre bem-vindos a agregar e a fazer parte do nosso grupo mensagem final Paulinha Débora e Fer bom primeiro acho que a gente está a mulher na menopausa eu acho que tem que ser a melhor fase da vida da mulher ela vai viver um terço da vida dela na menopausa então mulheres se cuidem façam terapia hormonal se não tiver uma com criticação tenham estilo de vida adequado então sono reparador fazer atividade física gerenciamento do estresse e essa fase da menopausa ela pode ser eu acredito muito que ela pode ser a melhor fase da vida da mulher maravilhoso Débora não tenham medo da reposição hormonal porque realmente traz muito benefícios então assim a gente já vê que realmente tem quem pode realmente fazer terapia de reposição hormonal tem muito mais benefício do que malefício e devolve muito sua qualidade de vida e sempre assim igual a gente fala sempre a menor dose que pode melhorar os sintomas daquela paciente então a gente sempre começa de forma sensata então procure realmente um médico que sabe lidar que sabe trabalhar com isso que realmente vai fazer vai impactar na sua vida Perfeito Fê É e também muito importante a questão das farmácias de manipulação quando a gente manda fazer os hormônios eu acho que a gente não podia deixar de falar tem farmácias que fazem uma mistura que não é interessante às vezes essa questão não está adiantando não está resolvendo pode ser sim da farmácia de manipulação então quando nós médicos indicamos algumas farmácias de manipulação para vocês para os pacientes não é porque a gente quer ganhar em cima é justamente porque nós confiamos e é super importante o veículo que você está usando nessa reposição hormonal e a farmácia de manipulação que você está mandando manipular a sua terapia de reposição hormonal e a última questão que acho que levantaram aqui também importantíssimo evitar passar o creme perto das ramas o ideal é passar realmente da cintura para baixo porque existem receptores que vão captar e não esquecer de repente às vezes vai colher exame acabou de passar testosterona no braço aí vai lá colhe o exame de sangue dá aqueles níveis altíssimos o paciente fica super assustado liga para a gente aquele estresse por exatamente tinha creme muito provavelmente tinha creme ali então lembrar desse detalhe quando for colher os exames aí de sangue perfeito não passe hormônio aqui porque a ponta da agulha leva essa testosterona lá para as nuvens excepcional tem uma pergunta aqui importante buscar um endocrinologista e veja você tem que escolher um profissional que entenda sobre terapia hormonal eu até fiz um um use hoje logo cedo era de um comentário de uma de uma artista nem sei se aquela pessoa chama de artista enfim um comediante comentando eu fui para o meu ginecologista e ele fez um diagnóstico alteração na minha tireoide veja qualquer profissional capacitado ele pode fazer uma terapia de reposição hormonal adequada claro que é fundamental que a mulher pelo menos tenha um ginecologista alguém de saúde da mulher para examinar essas mamas para entender o que é que está vendo e a pessoa que trabalha com terapia hormonal dentro da mentoria a gente tem vários nutrólogos a gente tem endócrinos a gente tem o pessoal da gineco mas tem um neurologista tem colegas da psiquiatria então assim não existe uma especialidade que pode prescrever terapia de reposição hormonal mas é fundamental que todo mundo que trabalha com terapia hormonal tenha um grupo multidisciplinar para discutir quando tem alguma coisa na mama eu vou para as meninas não sei detalhes específicos isso tem um básico expandido de mama mas detalhes específicos qual o melhor tipo não gente encaminha para a mastologista o paciente tem além da menopausa uma outra doença que precisa de uma avaliação do neuro do endócrino do cardio do nef do pneu do reumato enfim tenha o grupo o mais importante é essa nossa ideia é do crescimento coletivo e em grupo é ter pessoas que entendam e possam dar segmento ao seu tratamento porque também às vezes você vai para um colega e o colega desfaz absolutamente tudo porque ele não tem a mesma visão que você enfim aí fica realmente o samba do crioulo doido na cabeça das pacientes então a gente precisa desses pequenos detalhes perguntar aqui vão para o perfil da Hormones Mentoring segue o time inteiro segue essas três meninas aqui segue todos os médicos que estão lá ali vocês vão encontrar conteúdos absurdos eu sei que faltou falar aqui de estradiol mas o que vale para um vale para os demais estradiol você pode fazer é isso que o Fernando até comentou é assim é menos pior se você for escolher o 17-bet estradiol oral ele é menos pior até por quê? o que eu estou dizendo isso? eu estou dizendo que você não pode utilizar às vezes a gente está dentro de um contexto que a paciente só tem isso para utilizar e é melhor que ela utilize o 17-bet estradiol oral do que ela não utilizar nada agora se ela tiver a possibilidade de utilizar uma via não oral para estrogênio é melhor porque o perfil bioquímico é melhor depois da metabolização então essa é a mensagem geral que a gente queria deixar não deixem de seguir o perfil da Hormones Mentor a gente vai falar muito toda segunda-feira às 8 horas a gente se reúne aqui com mais um grupo de três colegas e esse mesmo grupo vai voltar aqui muitas outras vezes meninas não tenho nem como agradecer tanto aprendizado uma noite foi assim sensacional maravilhoso Paulinha muito obrigado Debra obrigado está aí viajando está fora de casa fazer um esforço nada o Fernandinho com criança em casa eu sei o esforço e a dedicação de cada um de vocês ao time da Hormones Mentor que está aqui enlouquecedor nosso time está aqui dentro do comentário tirando as dúvidas das pacientes muitíssimo obrigado a cada um de vocês por estarem aqui e uma excepcional semana para vocês time obrigado continuamos agora o nosso bate-papo na fofoca no grupo fique com Deus beijão beijo tchau tchau boa noite boa noite beijo